Fala galera, beleza? Trazendo mais uma videoaula pra vocês da música A Glória Tua de Anderson Freire. Primeiro o acompanhamento da música e logo em seguida os acordes serão utilizados na música. Então, se inscreve no meu canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Então se liga aí! A Glória Tua de Deus 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 Certo? Bom, utilizamos aqui a mesma tonalidade, ou seja, o mesmo acorde aqui, Ré, sendo que em dois shapes diferentes, ou seja, dois desenhos diferentes. Que é esse primeiro desenho e o segundo desenho aqui mais à frente. Primeiro vamos executar aqui o primeiro desenho aqui. Com o dedo 3 na terceira casa, na segunda corda. E o dedo 1 na segunda casa, na terceira corda. Nós utilizamos uma técnica chamada ligado, para poder fazer aqui a introdução e a passagem de um shape para o outro. Onde, vamos fazer o exemplo aqui na quarta corda, na corda Ré, solta. Batemos a corda uma vez, tocamos uma vez nela e, em sequência, com o mesmo som, nós apertamos aqui na segunda casa, na quarta corda. Ok? Então como ficaria aqui o primeiro passo aqui? Tocamos aqui da quarta corda para baixo. E damos o ligado. Ok? Mais uma vez. E passamos agora para o segundo shape, o segundo desenho do acorde. Na primeira, segunda, terceira, a partir da terceira casa, ocupando o dedo 1 na terceira casa, segunda corda. O dedo 2 na quarta casa, na quarta corda. E o dedo 3 na quinta casa, quinta corda. E também aqui, damos aqui um ligado. Entre o dedo 4, que fica solto aqui, e na quarta corda, pressionado aqui na quarta casa. Ou seja, dedo 2 aqui, pressionado na quarta casa, na quarta corda. E na quinta casa, com o dedo 4, na mesma corda, na corda 4, nós pressionamos aqui. E soltamos. Ok? E logo em seguida, nós vemos aqui, damos um toque aqui, na quinta casa, aqui, na quinta corda. E mais uma vez, com a corda, com o dedo 2 na quarta casa, damos mais um toque aqui. Soamos a corda. Ficando. Ok? E encerramos aqui, com o ré com o nono. O primeiro shape, ou seja, o primeiro desenho. Ficando assim. Você sempre aqui na mão direita, aqui, você sempre nessa parte, você dá, em vez de ir por corda, você vai suá-las juntas, né? E fazendo o mesmo movimento aqui, conforme a explicação, na sequência. Passando aqui, para os acordes que são utilizados na música, após a introdução, nós temos o ré com o nono, no mesmo, no qual nós utilizamos aqui na primeira casa. Na primeira, no primeiro shape, na verdade. Temos o sol. O sol aqui, você vai fazer o sol normal, digamos assim. O sol convencional, onde todos sabem fazer. Se você quiser retirar esse dedo 4 aqui, da terceira casa aqui, primeira corda. Você vai seguindo o acompanhamento, se surgir alguma dúvida, onde você vai executar o sol, você vai lá no acompanhamento e volta aqui, para seguir aqui a explicação. Temos também aqui o mi menor, aonde nós fazemos aqui na segunda casa, com o dedo 2 na segunda casa, na quinta corda, e o dedo 3 na segunda casa, quarta corda. E nós utilizamos aqui o dedo 4 na terceira casa, na segunda corda, para dar uma diferença na música aqui, para a gente poder pegar mais os agudos aqui. Então, no mi com 7, mi nono, a diferença. Fica bem mais bonito, né? Bem mais melódico, vamos dizer assim. Temos aqui também o lá, é tanto que no acompanhamento temos uma sequência, aonde nós colocamos aqui o lá com quarta, o lá, e o lá com nono. Esse lá com nono, você vai fazer ele no dedo 2 na segunda casa, na quarta corda, e o dedo 3 na segunda casa, na terceira corda. Então, as cordas soltas. O lá com quarta, você vai pegar o dedo 4 na terceira casa, na segunda corda. E o lá, se preferir fazer aqui na sequência, conforme a explicação, também você pode deixar sol, só usar os dois, mas preferencialmente aí, conforme a sequência da música, você vai utilizar ele aqui, os dois dedos pressionados nas mesmas cordas, nas mesmas casas, e vai colocar o dedo 4 aqui, na segunda casa, na segunda corda. Ok? Teremos aqui o Si menor, onde esse Si menor, vamos procurar fazer ele sem a pestana. É tanto que no meus vídeos, se analisar, todos os meus vídeos, eles são sem as pestanas. Até para poder facilitar, quem ainda não sabe executar a pestana, possa tocar a música. Então, aí, o Si menor, no caso, vai ser a sem pestana mesmo, tá? Todas as cordas serão soltas. Mas vai seguir a mesma linha de raciocínio aqui de um Si menor, com a pestana, porém, o dedo 1, ele só vai pressionar aqui na segunda casa, quinta corda. E o dedo 3, na segunda, na segunda corda, na terceira casa, o dedo 3 e o dedo 4, na quarta casa aqui, onde o dedo 3 ficará na quarta corda, e o dedo 4 na terceira corda. E também dá um brilho melhor na música, né? Também podendo fazer aqui, como se fosse fazer um Ré com nono, lá da primeira introdução, você pode fazer ele com o dedo 3 e o dedo 4, nas mesmas casas aqui, e colocar o dedo 2 na segunda casa, na quinta corda. Ficaria um Si menor também. Teremos aqui também o Lá com baixo em Dó sustenido. Onde fazemos ele aqui, o dedo 1 e dedo 2 na segunda casa, o dedo 1 na quarta corda, e o dedo 2 na terceira corda, né? E o dedo 4, na quarta casa, quinta corda. Se por algum motivo você não conseguir executar esse acorde, devido aqui a extensão do dedo 4, você pode fazer ele sem, tá? Nós utilizamos ele uma única vez, lá no final da música, no Aleluia, né? E onde o Anderson Freire vai fazer aquela elevação, pra dar também, pra poder também dar o efeito aqui no violão, a gente também procura fazer o mesmo acorde aqui, né? Pra acompanhar. Porém, se você não conseguir, você faz ele sem mesmo aqui o com baixo aqui, né? O baixo porque a gente pegou ele aqui, na tônica aqui, e ele é a nota aqui mais grave. Porém, se você não conseguir fazer, você faz somente o Lá. Voltando aqui no Sol, o Sol você também pode aqui, um pequeno detalhe, se você também quiser ficar passeando aqui, mesclando aqui, pra poder dar uma diferença no som. No momento que ele for executado, se você quiser dar essa diferença aí, tá? Temos aqui o companheiro, eu vou deixar esse companheiro aqui, nos acompanhando, mas vamos lá, vamos lá. Voltando aqui ao assunto, se você preferir colocar, fazer essas mesclagens no som, aí você também pode optar por esses sons aqui. Também aqui, no momento que você for fazer o acorde de Ré, no início da música, se você perceber na música, ela tem uma caída aqui pro acorde de sétimo, Nessa nota aqui, né? Você, no momento que estiver fazendo aqui o Ré, você pode optar por fazer também essa passagem de som também aqui. Passagem de som não, na verdade, passagem aqui da nota. Mesclando também aqui, melhor dizendo, mesclando aqui as notas. Ok? E você vai dar a única coisa que vai mudar aqui, é você vai retirar o dedo 3 da terceira casa, da segunda corda, e vai colocar o dedo 2 na segunda casa, segundo acorde. E você vai seguir aqui com os outros acordes, ok? Bom, era isso que eu queria passar pra vocês. Lembrando pra vocês deixarem o seu like aí, se inscrever no canal se gostou. Se houver alguma música que vocês queiram que eu passe aqui, deixem aqui no comentário, que com certeza eu vou trazer pra vocês. Deus abençoe vocês e até a próxima.